Após a oração, vou devolver o microfone ao nosso pastor Isaac, que dará continuidade ao culto dessa noite. Quero convidar o Mão Fernando para dirigir uma oração. Aleluia. Glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Ouve a sua cabeça e oremos pelo nosso pastor. Excelentíssimo Deus e Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos reunidos nesta casa de oração para te exaltar, para te glorificar e para engrandecer o Senhor na beleza da sua santidade. Senhor, agora é o momento de nós aprendermos da sua palavra. É o momento do ensinamento da mesma, Pai. Onde o teu servo irá ser o canal de bênção sobre a igreja, sobre a noiva que lhe custou a tua morte na cruz do Calvário. Senhor, dê a ele o poder, a unção, sabedoria e autoridade, para adentrar nas regiões celestiais e abrir as dispensas do céu, Pai. E derramar sobre nós, como está escrito na tua palavra, que a chave dos céus está na mão da tua igreja. Que assim ele faça uso da mesma, para dispensar sobre nós alimentos espirituais, remédios espirituais, chaves espirituais, livramentos, ó Pai, sobre a tua noiva, nós pedimos e nos alegramos nisso. Amém. Glória a Jesus. Quero cumprimentar toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, tomem seus assentos por um instante. Eu quero aqui fazer, dar o aviso aqui aos nossos irmãos, candidatos ao batismo. Quero saber se os irmãos lá do bairro Planalto, que está desejoso de batizar, estão presentes. Conversei com o irmão Florentino, nós temos lá, parece que três irmãos, um casal, vem não. Então, o irmão Fernando tem a liberdade de se retirar para o estudo à parte, com os candidatos a batismo. Meus irmãos, com alegria nós queremos receber os irmãos que estão cooperando conosco hoje. E é uma alegria grande ter os nossos irmãos. Eu tenho aqui uma carta de recomendação. Nosso irmão veio de longe. Eu fico pensando como que os crentes são uma família. Ontem à tarde eu saía de casa por coincidência ou por direcionamento de Deus. Os nossos irmãos chegaram para conhecer o templo lá de frente, mas eles queriam falar com o pastor. Só que ele conhecia o pastor Geraldo. O pastor Geraldo está aqui, viu, irmãos? Então, mas eles não encontraram o pastor Geraldo. E eu estava saindo e nós conversamos um pouquinho. E nós temos aqui a presença do nosso irmão. Um deles é do Recife e o outro é daqui mesmo. Congrega, é dirigente de uma congregação aí da igreja Casa da Benção. E o outro irmão que veio com carta de recomendação da Assembleia de Deus lá em Pernambuco. Eu quero aqui ler a carta. Igreja Evangelica Assembleia de Deus em Pernambuco. Pastor Ailton José Alves, pastor-presidente da Conadep. Carta de recomendação à Igreja Evangelica Assembleia de Deus em Monte Carmelo, MG. Para que recebais no Senhor, como convém aos santos, apresentamos o portador da presente, nosso irmão Elias Belo Alves, Estado Civil Casado, ficha 122.303, batizado em 25 de nove de 1966, glória a Deus, na Igreja Assembleia de Deus em Pernambuco, na cidade de Recife, Pernambuco, o qual se encontra em perfeita comunhão com esta igreja, merecendo nossa recomendação. Recife, 2 de agosto de 2021. Assinado aqui pelo pastor Melchará, pastor Isaac Pedro da Silva, e pelo presidente, pastor Ailton José Alves. Fica de pé, irmão Elias, e juntamente com ele também o irmão, eu não gravei o nome do senhor, o irmão Paulo Sebastião, da Casa da Benção, e eu disse para ele que eu tenho muitos amigos na Casa da Benção, principalmente ali de patrocínio, que eu conheci há muitos anos, pastor Roger, hoje dirige em Vazante. Inclusive, foi uma história interessante. Eu fui para Vazante e brinquei com ele, pastor Roger, quem sabe o senhor vai ser transferido para Vazante. Com três meses, ele estava dirigindo a igreja Casa da Benção, lá em Vazante. Aí eu brinquei com ele, estou indo para o Monte Carmelo, será que você quer que eu vou abrindo o caminho para você? Não, deixa eu quietinho aqui, porque senão esse negócio vai complicar. Mas é um grande amigo nosso, eu ainda não tive o prazer de conhecer o pastor daqui de Monte Carmelo. Louvamos a Deus pela vida dos nossos irmãos. Interessante que ele veio como amigo do irmão, uma amizade pela internet, e eles hoje estão aí se conhecendo pessoalmente. Creio que o irmão Sebastião estará indo lá no Recife também pagar a visita. Amém? Esperar mais. Amém. Também está minha filha, a Nájula. Hoje eu não vou passar por nela, não. Fica de pé aí, minha filha. Para alguns dos irmãos que às vezes ainda não conhecem, dá uma viradinha para eles lá, para eles te conhecerem. Amém? Uma alegria muito grande. Fui lá hoje buscar ela, porque amanhã tem que resolver umas coisinhas lá em Uberlândia. E aí, nessa hora, o pai ainda está valendo. Daqui a uns dias, Denise, ela está autônoma. E ela já queria vir de carro. Eu falei, não, espera, porque senão as polícias ficam muito ali debaixo, ali naquele cruzamento ali. Não deu o outro. Eu estou indo e estava lá, né? Então, ainda não está bem na hora. Logo, a carteira sai e aí fica liberado. Amém? Tem mais irmãos que cooperam conosco, de outras igrejas, co-irmãs. Estou muito alegre aqui de ver o irmão Norato, a irmã Abigail. Amém? Glória a Jesus. Uma alegria ver os nossos irmãos. Nem sempre pode estar aqui por problemas de saúde, mas hoje Deus concedeu a vitória. Né, irmão João Simão? Firme na rocha que é Cristo Jesus. Nós vamos dar um bem-vindo aos nossos irmãos visitantes e logo após eu quero dar uma oportunidade para o irmão Elias trazer uma saudação aqui, viu? Uma palavrinha, uma saudação. A igreja pode se colocar de pé. Vamos dar um bem-vindo aos nossos irmãos que diremos sois bem-vindos em nome de Jesus. Que Deus os abençoe. Vem aqui, irmão Elias. Vem aqui dar uma saudação com a igreja. Vem aqui, irmão Elias. Vem aqui, irmão Elias. Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Irmão, quer dizer que eu estou muito alegre por esta oportunidade de estar aqui nesse trabalho pela primeira vez. E cheguei aqui, encontrei uma igreja muito fervorosa de oração também. Recife também é uma cidade muito evangelizada. É uma cidade de Olímpia. E no bairro que eu moro. Tem mais de oito igrejas lá. Eu deixarei um versículo aqui também, da palavra de Deus, para a nossa meditação. No livro de Lucas, capítulo 18, versículo 1, a palavra diz assim. A parábola do juiz de Níquio. Contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar e nunca devalecer. Dizendo. Havia numa cidade um certo juiz que nem temia a Deus, nem respeitava o Magu. Amém? Olha, irmão, Jesus fez essa parábola aqui. Ele disse que existia uma cidade. E naquela cidade existia um juiz. Um juizinho tremendo. Ele batia no peito. Ele dizia que nem temia a Deus, nem respeitava homem nenhum. E também naquela mesma cidade morava uma viúva. E alguém que morava naquela viúva, ela foi ter com aquele juiz pedindo justiça. E o juiz disse que não ia fazer justiça com ela. Mas ela voltou a importar o juiz várias vezes. Você veja como é bom o creme que ora. Insiste com Deus. Ele nunca perde seu tempo. Não, mãe, só tem vitória na sua vida. Se você está pedindo a Deus uma vitória, continue insistindo. Que Deus tem vitória para dar cada creme que é fiel. Amém? E aquele juiz não suportou-se. Ele chegou certinho a dizer. Ainda que não temba a Deus, não respeita o meu. Não aparece essa viúva para me importunar. Vou fazer justiça para que nunca mais ela volte e me importune. Você vê como é bom pedir a Deus, esperar em Deus e insistir com Deus. E aquele que espera em Deus nunca perde seu tempo. Que Deus tenha vitória para cada um de nós que somos fiéis. A gente está vendo, irmão, nesse último dia, os acontecimentos, aí está feio. Mas a palavra de Deus está se cumprindo. E Jesus está voltando. E essa igreja vai subir. Oh, glória. E vai ser grande a vitória nossa quando ele não chegar lá no céu. Se alegre por isso. Porque Jesus é maravilhoso. E a palavra de Deus tem cumprimento. E alguém aqui, nessa reunião aqui, vai receber uma vitória de Deus. Eu agradeço aqui pela oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. É coisa boa, né, irmãos? É nós reunirmos na presença do Senhor. A igreja pode se colocar de pé. Vamos começar a estudar a palavra de Deus. Glória a Jesus. Abra a sua Bíblia. Romanos capítulo 5. A partir do versículo 1. Como nós estamos aí numa série de ensinamentos a respeito das doutrinas bíblicas. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre, dentro da sexta lição, nós vamos falar um pouquinho sobre a doutrina da salvação. Na última ministração, nós falamos sobre a doutrina da salvação. Lá, em Romanos capítulo 5, versículos 1º, é o texto de referência da nossa ministração nesta noite. Também queremos cumprimentar os nossos irmãos que estão participando aí pela live, né, que Deus os abençoe e tenha uma palavra aí aos vossos corações. Amém? Romanos 5, a partir do versículo 1º. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência e a paciência a experiência e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus, prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Deus nos abençoe, pode tomar os seus assentos. Meus irmãos, falar sobre a doutrina da salvação é algo que nós precisamos muito. Nós vimos na terça-feira passada o significado do que é estudar o pecado. Nós estudamos aqui, falamos do que é o pecado. Existe uma ciência chamada amartiologia, estudo do pecado e suas origens e consequências. Mas hoje nós vamos falar sobre a doutrina da salvação, que é chamada também de soteriologia, ou seja, estudo da salvação. E nós vamos ver que a salvação é um termo abrangente. Ele abraça no seu todo muitos aspectos. Por exemplo, a salvação no passado, a salvação no presente e a salvação no futuro. Então, nós vamos ver que a salvação, aquela salvação da penalidade, a situação em que vivia o homem quando perdeu a comunhão com Deus, houve essa necessidade de pagar aquela pena. Nós vamos ver a salvação do poder desse mundo pecaminoso, a salvação desse poder pecaminoso e a salvação da presença do pecado que continua rondando a vida dos crentes. Então, nós vamos ver passado, que foi aquela necessidade de restaurar a comunhão, nós vamos ver essa salvação de acordo com... A salvação é aquela que, pela nossa fé, nós encaramos o poder do pecado e a presença do pecado. Temos que perseverar ante tudo isso para alcançarmos essa tão grande salvação. Essa palavra, o verbo salvar, ou o substantivo salvação, tem mais de 150 vezes só no Novo Testamento. Nós vamos entender, corresponde mais de 100 vezes ao verbo, e tem hora que ele está no ativo, salvar, salvação, tem hora que está no passivo, mas, de qualquer forma, a salvação, nós vamos entender que há a salvação do Espírito, há a salvação na regeneração do homem, da alma pela santificação, porém, aqui, nós vamos falar de tudo isso junto. Se fôssemos detalhar esse estudo, nós íamos falar separadamente, mas nós vamos envolver a salvação de um modo geral, de modo que os irmãos entendam e reconheçam a necessidade de batalharmos pela fé para alcançar a salvação. A redenção do homem é o sublime tema de toda a Bíblia, não é? A Bíblia foi escrita para dar regras, a postura, a vivência do homem diante de Deus. Então, nós vamos ver que a Bíblia tem todo o sermão para nós cristãos, aquilo que nós necessitamos para alcançar esse prêmio chamado salvação. Os irmãos podem ver que os grandes hinos da nossa harpa cristã, que eu vejo que houve inspiração muito profunda nos hinos também. Talvez foi o que ficou para nós, da igreja de hoje, a inspiração dos hinos, porque a Bíblia já foi inspirada lá no passado, não há mais possibilidade de alguém escrever a Bíblia, ou seja, ser inspirado por Deus, porque ela já está completa. Mas Deus usou homens e mulheres nos dias de hoje, na igreja atual, escreveram uns hinos lindos, como nós cantamos dois aqui hoje. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza e nem dor, não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. hinos inspirados pelo poder da regeneração, da santificação, da fé que há em Cristo Jesus. Então, os hinos da nossa igreja, da igreja cristã, exaltam o quê? A salvação do pecador. Era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança, nem divina luz. Amém? Então, hoje, nós entendemos que a Bíblia, ela é o manual do crente. Para alcançar a salvação, nós precisamos estar de acordo. Mas é só uma parte, pastor? Não, é a Bíblia toda, é a regra de base de todo cristão que quer alcançar a salvação. Então, meus irmãos, para melhor compreender, de fato, a salvação, a natureza da salvação, nós vamos tentar dividir alguns tópicos para os irmãos perceberem com mais clareza os itens que nós vamos analisar sobre os aspectos da salvação. Primeiro, a salvação procede de Deus e não do homem. Nós precisamos entender isso. Ou seja, a salvação foi planejada por Deus, o Pai. Isso aqui. A salvação foi planejada por Deus, o Pai, foi consumada pelo Filho e aplicada por intermédio do Espírito Santo. Veja que há um trabalhar da trindade santa para que a salvação de fato deve, precisa ser entendida como procedência de Deus e não do homem. Ou seja, o homem não teve participação alguma na elaboração e na execução do plano divino da salvação. O que lhe compete, o que cabe a nós, os seres humanos, o que cabe à humanidade, é aceitar pela fé esse dom gratuito de Deus. É o que diz lá em Romanos 6, 23. Então, nós temos que entender, primeiro, a salvação procede de Deus e não do homem. A única coisa que o homem precisa fazer é aceitar esse plano divino, aceitar pela fé esse dom gratuito de Deus, que é a salvação. Então, primeiro, a salvação procede de Deus e não do homem. Segundo, somente Jesus pode salvar o homem. Como assim, pastor? O apóstolo Pedro, pela unção do Espírito Santo, ele declarou lá diante do sinédrio, quando eles estavam em aperto, ele declarou naquele sinédrio judaico, somente Cristo pode salvar o pecador. Lá em Atos 4, versículo 12, ele vai dizer que somente Jesus Cristo pode salvar o pecador. Vemos Jesus também dando essa declaração. O Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículo 10, diz assim, olha, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, nós já entendemos que o homem estava perdido. Eu já expliquei, nós já ministramos, sempre a igreja sabe muito que o homem estava com a sua comunhão quebrada diante de Deus pelo pecado original. Na terça passada, nós falamos do pecado original que veio de Adão, onde todos nós herdamos ele. Mas a palavra de Deus aqui vai dizer que Jesus Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido. Como isso aconteceu, pastor? Pelo seu sacrifício na cruz em nosso lugar, nós fomos reconciliados com Deus. Amém? Pelo sacrifício na cruz do Calvário, nós agora fomos reconciliados com Deus. Quer dizer que antes nós nos fizemos inimigos de Cristo. Pelo pecado, pela desobediência. E a Bíblia vai dizer, o sacrifício vicário, o sacrifício de sangue, é pelo sangue derramado na cruz que nós obtemos a remissão de nossos pecados. E lá no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 22, vai dizer, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Então, somente Jesus pode salvar o homem. Primeiro, nós entendemos que a salvação procede de Deus e não do homem. entendemos também que só Jesus pode salvar o homem. Entendemos também que a salvação é obtida pela graça de Deus e não por obras humanas. E aqui, eu quero trazer aqui, abrir um parênteses para dizer que existe uma classe de pessoas na humanidade que prega muito essa salvação por obras. Ah, eu sou caridoso. Eu ajudo os pobres. Existem, por exemplo, fazendeiros, eu conheci um lá em Vazante, que todo ano ele planta uma lavoura grande mesmo. E aí, quando dá véspera de Natal, ele abre a porteira e o povo entra e colhe milho à vontade. E ele, talvez ele pense que essa grande obra, de fato, é uma obra social, importante, bonita, relevante, mas dizer que essa obra não pode conduzi-lo à salvação em Cristo Jesus. Existe uma entidade aí que ela tem no seu foco principal a palavra caridade. Só fala de caridade. Quando a gente vê alguém falando, a gente já sabe até quem é essa instituição. E acham que a salvação é por meio dessas obras de caridade. Mas a palavra de Deus vai dizer que a salvação é obtida pela graça de Deus e não por obras humanas. O apóstolo Paulo, ele, nos seus escritos, esclareceu que jamais poderemos obter a salvação por nossas próprias obras, mas unicamente pela graça divina. Lá em Efésios 2, versículos 8 e 10, 8 a 10, está essa referência. Então, Paulo também afirma, lá em Romanos, nos capítulos 2 e 3, que tanto os gentios como os judeus pela queda estão perdidos. E a palavra de Deus vai dizer porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Portanto, todos nós somos culpados, igualmente condenados diante de Deus por nossos delitos e pecados. Então, confiar em boas obras, em méritos humanos, como meio de salvação, o que é isso? É rejeitar o plano divino nesse sentido. Se Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, como salvador do mundo, e alguém quer tirar esse salvador de lado e achar que as suas obras vão levá-lo, conduzi-lo à salvação, ele está enganado, porque não vai alcançar a salvação. Então, nós entendemos que a salvação é de Deus, provém de Deus e não do homem, só Jesus pode salvar, a salvação é uma dádiva, é a graça de Deus e não é por obras. E o quarto ponto, a salvação abrange espírito, alma e corpo do homem. E nós já falamos disso nas lições anteriores, eu não vou aqui aprofundar. Salvação, irmãos, presta atenção nisso aqui, salvação não significa apenas perdão dos pecados e justificação diante de Deus, também ela abrange santificação. O crente é salvo, depois no final aqui da nossa ministração, nós vamos fazer uma pergunta, crente pode perder a salvação? Nós vamos ver, Agostinho, ele escreveu por volta do século IV, se eu não me engano, que uma vez salvo, jamais o crente perderia a salvação. Mas depois, com bases, várias provas bíblicas, nós vamos ver que o crente pode sim perder a salvação. e vamos ver lá uma série de condicionais, se, se não perseverar, e por aí vai. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Então, a salvação abrange espírito, alma e corpo. Salvação não é só perdão dos pecados e justificação. Ah, Jesus já me perdoou, agora eu estou salvo. Não, tem um processo de santificação. E nós vamos ver que dos quatro tópicos principais que envolvem a salvação, que é arrependimento, fé, regeneração, justificação e glorificação, nós vamos ver que santificação é o único que vai tendo que melhorar cada dia a mais. Nós precisamos de ir melhorando cada dia a mais através do processo de santificação. Amém, irmãos? Então, os dons espirituais concedidos por Deus também integram as riquezas da salvação. Então, vamos entender que não é só meus pecados foram perdoados, agora eu estou salvo, posso ficar tranquilo, de boa. Não, tem um processo de santificação para alcançarmos a salvação. e também entendermos que tanto o gênero humano quanto os seres irracionais vêm sofrendo por causa do pecado. É interessante, irmãos, que os animais, os seres vegetais sofrem estragos, aí a gente vai saber, por que isso? O pecado. O pecado tirou o sossego da raça humana. Agora, é necessário um novo encontro, uma reconciliação com Deus para que a gente alcance a salvação. Então, nós vamos entendendo que a salvação também tem alcance eterno. Ou seja, a salvação, no seu sentido subjetivo, na experiência humana, ela é vista nos seus três tempos. Nós falamos aqui, passado, presente e futuro. No passado, o que aconteceu com a nossa salvação? Jesus Cristo veio e nos justificou. No presente, o que nós vamos entender? Na justificação, foi perante Deus, nós somos salvos da condenação, não foi isso? Todos nós estávamos condenados. Deus enviou o seu Filho Jesus e pela morte de Cristo, nós somos salvos da condenação do pecado. Na santificação, estamos sendo salvos do poder do pecado. Na santificação. Quando você santifica, você está vencendo o poder do pecado. E na glorificação, que é quando Jesus voltar, nós vamos ter corpo transformado, nós seremos salvos da presença do pecado. Aí já não terá mais pecado. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Então, o último estágio do processo do crente na terra é a glorificação. Aí vai significar a ausência de pecado. Mas durante a santificação, nós estamos aí lutando para vencer o poder do pecado. Durante a justificação, que foi o primeiro processo, nós fomos salvos da condenação do pecado. Nós éramos condenados. Jesus Cristo veio e nos justificou. Agora, a santificação faz a gente vencer o poder do pecado. E a glorificação faz com que nós realmente estejamos livres do pecado. Já não há mais pecado para um corpo glorioso. E isso vai acontecer no arrebatamento da igreja. Então, a salvação é algo maravilhoso. A salvação é algo que o crente precisa entender, precisa buscar, precisa batalhar por ela todos os dias da nossa vida. Tem um ponto que eu queria trazer, que está aqui no nosso esboço. O descuido da salvação trará males terríveis. Então, não dá para descuidar. O maior pecado do homem, o que é? A incredulidade. Esse é o maior pecado. Por esse pecado de incredulidade, o homem rejeita Cristo. Este pecado dá origem a todos os outros pecados. Não é, irmãos? Pessoa que não crê em Jesus, pode cometer qualquer tipo de pecado. Por quê? Porque ele não crê, ele é incrédulo. Perante a salvação. Então, este pecado, ele origina todos os outros pecados. E capaz de levar o quê? O homem ao inferno. Não tem outra alternativa. Se a pessoa não creu, se a pessoa continua incrédulo, outros pecados virão, e ele vai acabar tendo o inferno como prêmio. Misericórdia, não é, irmãos? Mas, nós vamos entender que o homem que descuida da salvação, traz sobre si um castigo pior do que a morte. Porque a morte para os salvos é ganho. Não é? A morte para o ímpio é castigo eterno. Mas, se o ser humano é incrédulo e vai cometendo pecados, é pior do que a morte. Porque ele aguarda o fogo do inferno. Palavras duras, mas nós precisamos entender esse processo de salvação. A salvação nos vem pela fé em Cristo. É outro ponto que nós precisamos entender. Ninguém tem poder sozinho, poder próprio, para alcançar a salvação, a não ser pela fé em Cristo. Constitui o meio que nós temos para recebermos a salvação. Enquanto que a incredulidade resulta em nossa perdição. Mas a fé que conduz à salvação do pecado requer, ao mesmo tempo, essa fé, um arrependimento. E tem muitas pessoas que não conseguem esse arrependimento total e sincero, de coração, com obediência, aceitação ao Senhor Jesus Cristo como Salvador, essa confissão, quando ela não vem, então não tem salvação. E tem muita gente dentro da igreja, eu sempre falo isso, e não estão convertidos. Por qualquer motivo, ele sai fora, por qualquer motivo, ele desobedece, por qualquer razão, ele tem mais razão do que outros, do que todos. Então, não há conversão. E, por último, nesse tópico, vamos ver que a trindade divina coopera com o pecador na sua salvação. Ou seja, tem dois lados, o lado humano e o divino. O Pai, por sua graça e misericórdia, conduz o pecador a Cristo, o Salvador, e o Espírito Santo convence o pecador do seu pecado e fala-lhe ao coração, insistindo na sua decisão. Eu tenho dito para os irmãos aí dos grupos de missões, a nossa obrigação é falar do amor de Jesus. Mas não é ninguém de nós que vamos convencer o pecador de aceitar a Jesus. Quem convence é o Espírito Santo, uma pessoa da trindade. Ele tem esse papel, convencer o homem do pecado. E aí, qual é a nossa responsabilidade? Anunciar o Evangelho. E, às vezes, a gente fica, a gente dirige os cultos naquele desejo das pessoas decidir, aceitar Jesus. Mas, será que eu não fui eficiente? Não. Na realidade, a nossa tarefa é falar. A nossa tarefa é lançar a rede. Agora, o Espírito Santo é o encarregado de convencer, na hora certa, no tempo certo, o Espírito Santo há de falar. Amém? Elementos operantes na salvação. A salvação é uma obra de Deus em benefício do homem, não uma obra do homem em favor de Deus. Temos que entender isso aqui. Salvação é uma obra de Deus em benefício do homem. E aí, nós vamos ver alguns pontos, irmãos. O primeiro ponto de um processo que acontece na vida do ser humano, o primeiro ponto que vai acontecer é o arrependimento. O que o arrependimento faz? O arrependimento envolve uma completa mudança de pensamento sobre o pecado. A pessoa começa a perceber a necessidade de um salvador. Isso significa que está acontecendo um arrependimento. Se não tiver esse entendimento de que precisa de um salvador, não há arrependimento. Então, o arrependimento é uma completa mudança de pensamento que as pessoas começam a ter sobre o pecado. E aí, ele vai ficar contristado, o seu coração vai sentir algo que não está certo com ele, e ele vai buscar o processo de salvação. Então, o primeiro ponto é o arrependimento. Arrependimento significa reconhecimento do pecado, tristeza pelo pecado e abandono do pecado. O arrependimento faz isso. Arrependimento é dizer não ao pecado. Porém, a fé é dizer sim a Deus. Então, nós vamos ver que os dois primeiros passos da salvação é pelo arrependimento, onde a pessoa vai dizer não ao pecado. Aí vem a fé. A fé é dizer sim para Deus. O pecado incomodou e agora ele precisa de ter fé e reconhecer que, através de Jesus Cristo, salvador, nós conseguiremos a nossa salvação. Então, a fé, meus irmãos, para melhor entender, não é um mero assentimento intelectual, mas é um relacionamento pessoal com Deus. É real. Vamos ler lá em Gálatas 2, 19 e 20, para nós entendermos melhor a respeito da fé? Não é tão simples a gente entender o processo da fé, mas se a gente ler a palavra de Deus, nós vamos ter facilidade para entendermos melhor a respeito dessa fé. Gálatas, capítulo 2, versículos 19 e 20. Eu vou ler porque os irmãos estão participando através do nosso canal do YouTube e a gente pode ler para eles entenderem. Versículos 19 e 20 fala assim, porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. E o versículo 20 fala assim, Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, está muito bem explicado aqui, né? O que é essa fé? Não como algo intelectual, não. A fé aqui como um relacionamento pessoal com Deus. Também vemos a fé não é uma emoção, irmãos. Que passa de uma pessoa para outra. Nossa, eu vi o fulano, não é? Fiquei emocionado de vê-lo crente, eu quero também, mas talvez pode acontecer, o Espírito Santo está trabalhando. Mas não é uma emoção que passa de uma pessoa para outra. Ou seja, é uma convicção interior que vem dentro da pessoa, gera nesse indivíduo, conforme diz lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Vamos ver o que diz lá? 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Diz assim, olha, por causa, por cuja causa, padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. É uma questão de crer. E é uma questão individual. E estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então, houve um entendimento, uma convicção interior pela fé em alcançar a salvação. A fé também, meus irmãos, ela não se dirige a um credo ou uma crença doutrinária, mas é a uma pessoa, viu? Religião nos salva, todos nós sabemos disso. Mas as pessoas precisam ser impactadas para alcançar, de fato, a salvação. Vamos ver o que diz lá em Colossenses, capítulo 2, versículos 5. Diz assim, olha, porque, ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Tem que ter firmeza. A nossa fé está firme em quem? Em Cristo Jesus, que é o nosso Salvador. E também, lá, a fé não é um ato isolado da vida. É uma maneira de se viver. Nós precisamos viver essa fé no dia após dia. Já dizia, lá, em Romanos 1,17, fala assim, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito. O que está escrito lá? Lutero falou isso, inclusive, aceitou a fé mesmo, com base nesse versículo, que diz assim, mas o justo viverá pela fé. Então, essa fé não é um ato isolado na vida, é uma maneira de viver. E nós vamos vivendo de fé em fé até o dia em que nós alcançarmos o prêmio da santa vocação, que é a nossa salvação. Amém? De modo, então, o texto que eu estava observando aqui, o comentarista diz que a fé é a chave dourada, que abrirá os portões do palácio da eternidade. Glória a Jesus. É isso que é a fé. Essa fé que move. Essa fé que nos leva, de fato, a crer que, muito em breve, esta igreja será arrebatada. Amém? E o terceiro ponto, meus irmãos, é a conversão. Então, nós falamos do arrependimento, nós falamos da fé e, agora, a conversão. Conversão, esse termo conversão, literalmente significa o quê? Virar-se para a direção oposta. Nós entendemos isso lá nas leis de trânsito. Você está indo, de repente, alguém te disser, faz uma conversão, você vai ter que voltar. E a conversão, aqui, espiritualmente falando, Bíblia, na Bíblia, essa palavra é escrita para descrever a mudança total que ocorre na vida da pessoa que abandona o pecado e volta-se para Cristo. A conversão envolve dois atos. Primeiro, dar as costas para o pecado. Segundo, crer em Deus. Então, conversão é isso. A pessoa, ela vira as costas, ela abandona, de fato, o pecado. E o segundo ato, ela passa a crer em Deus. Então, entendendo assim, voltando-se para Jesus, abraçando a vida eterna, Então, nós vamos alcançar. E é interessante, irmãos, o simples fato de rejeitar o pecado resulta somente numa reforma humana provisória. Quando você abandona o pecado, algo está acontecendo de importante. É o processo de salvação. Por isso que nós precisamos ter muita paciência com as pessoas quando aceita Jesus, porque é um processo contínuo. Então, somente rejeitar o pecado não resolve. Tem muitas pessoas que usam esse jargão por aí afora. Você vai falar do amor de Jesus, a pessoa fala assim, não, mas eu não faço nada de errado. Eu não tenho vícios. Só que isso não basta. Nós precisamos entender. A pessoa não se chega a Deus buscando a conversão só por rejeitar o pecado, ela fica incompleta. Nós precisamos de realmente receber Jesus em nossos corações. Crer, entender que só Ele pode nos salvar. Não tem outro meio, não tem obras, não tem outra alternativa a não ser nós, de fato, entendermos essa transformação divina e plena que precisa acontecer. E um quarto tópico é a justificação. Então, arrependimento, fé, conversão, justificação. Justificação é o ato pelo qual Deus declara, posicionadamente aqui, Deus declara justa a pessoa que a Ele se chega através de Jesus Cristo. Então, vai acontecer o quê? Dois atos. Primeiro, a dívida que havia contra nós, lá no pecado original, essa dívida vai ser cancelada. e o segundo passo é o lançamento da justiça de Cristo em seu lugar. Quer entender melhor isso aqui? Eu devo para alguém, eu devo para o irmão Vicente. Aí o irmão Miguel chega e fala assim, olha, irmão Vicente, a dívida que o pastor Isaac tem com o senhor, eu estou aqui pagando e o senhor lança no meu nome. Eu vou acertar. Então, há dois processos aí. O primeiro é o cancelamento da dívida comigo. E o segundo é lançar pela justiça de Deus nos ombros de Jesus Cristo. Então, Jesus fez esse processo por nós, chamado justificação. Então, nós vamos entender que justificação não é aquilo que o homem é ou tem em si mesmo, mas aquilo que o próprio Cristo é e fez por nós. Cancelou a dívida e lançou pela justiça de Deus sobre os seus ombros. Ou seja, tem um versículo na Bíblia que fala que ele rasgou a cédula que havia contra nós lá na cruz do Calvário. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Continuando mais um pouquinho aí, nós vamos entender que tem um outro processo muito importante da salvação, chamado regeneração. Eu vou andar mais rápido aqui, senão não vai dar para chegar onde eu queria aqui. Regeneração é a obra sobrenatural, instantânea de Deus, que outorga nova vida ao pecador que aceita a Cristo como seu salvador. E isso acontece por um milagre. O homem também acaba sendo ressuscitado da morte. O que é essa morte? O pecado. Ele é ressuscitado para a vida que é na justiça de Cristo Jesus. Então, não é pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia. Está lá em Tito 3, versículo 5. Então, não é pelas obras de justiça do homem, mas pela misericórdia de Deus, pela graça, nós somos alcançados. Então, a regeneração é uma obra sobrenatural e instantânea de Deus, que torna o homem uma nova vida. Agora, além da regeneração, tem um outro processo na salvação chamado de adoção. Adoção é o quê? Nós entendemos aí no mundo secular, no meio jurídico, processo pelo qual uma criança é trazida e aceita em uma família. Mas é só isso? Não. Essa criança não tinha direito algum de pertencer àquela família. Mas a transação legal, o processo de adoção, vai resultar em que aquela criança se torne em um filho, um novo membro da família, inclusive com plenos direitos sobre o patrimônio daquela família que o adotou. Essa é a situação nossa quando nós fomos adotados em Cristo Jesus. Tornamos novos membros da família, tornamos, é agora, herdeiros de tudo aquilo que Deus tem para nós pelo processo de adoção. nós agora temos esse direito como filho que somos por esse processo. E antes? Só o povo de Israel. Só que essa salvação chegou aos gentios lá naquele dia que Cornélio teve aquele encontro, era um gentio, mas temia a Deus, a salvação alcançou ele de lá para cá, vem alcançando os gentios pelo mundo afora. e aqui está um grande povo que é filho de Deus pelo processo de adoção. Temos plena convicção de alcançarmos a herança eterna, a salvação em Cristo Jesus pelo processo de adoção. Então, a adoção espiritual é esse mesmo princípio aí, mas é infinitamente mais abrangente. O alcance, depois que o homem, por natureza, é filho da ira, ele crê em Cristo, aí ele se torna filho de Deus, passa a ter os direitos, privilégios inerente a essa posição. Então, o privilégio de ser um membro da família de Deus, o direito de ser herdeiro de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Amém? Lá em Romanos 8, está tudo isso aí explicando lá esse processo de adoção. E, por fim, o processo que nós já citamos um pouquinho aqui, santificação. É a experiência da salvação, ela abençoa a vida do crente de quatro maneiras que nós já falamos. justificação, Jesus Cristo foi lá, rasgou aquela cédula de dívida que tinha para conosco e pela justiça de Deus houve essa dívida foi paga. O processo que nós falamos de regeneração é aquela transformação, não é? Não que nós merecíamos, mas é a graça misericordiosa de Deus, a adoção e a quarta que é a santificação. Agora, a santificação, como nós já falamos, não é, irmãos? Ela é um processo onde envolve desenvolvimento progressivo do crente, viu? a salvação permite isso, a progressão do crente santificando. Os outros aspectos, não. Você foi regenerado uma vez, você foi justificado uma vez, você foi adotado uma vez, e a santificação, não. É um processo progressivo na vida do crente. Ou seja, está associado ao processo de maturidade. por isso que a gente tem que ter realmente paciência com o novo convertido, porque o processo de santificação é gradativo na vida do crente. Às vezes você olha um novo convertido, ó, você não pode estar deixeito aí, não. Tenha calma. É um processo gradativo que ele vai santificando a sua vida à medida que a sua fé vai sendo aperfeiçoada. Nós precisamos orar. Eu aprendi desde criancinha na igreja, o pastor sempre ensinava, olha, nós precisamos orar a Deus para ele aumentar a nossa fé. Porque, na verdade, todos nós temos fé. Só porque, às vezes, a nossa fé, já tem aquele nino que fala, se a sua fé é fraca. Ou seja, precisamos orar e pedir a Deus para aumentar a nossa fé. Amém? E aí, meus irmãos, eu queria falar rapidinho aqui sobre uma situação que muita gente faz confusão que é a predestinação. Isso aqui está ligado diretamente com a salvação. A predestinação, o que acontece? A essência da palavra traz no fato de que Deus tem um plano geral e original para o mundo. Então, isso aí, Deus já tem esse plano predestinado, um plano de salvação. Aí, sim, é a predestinação. E os seus propósitos, esse plano de Deus, não falha. Predestinação, nós vamos entender por esse ângulo, é um propósito de Deus a salvação. Mas nós vamos ver que, antes de falar da predestinação, precisamos falar o que ela não é. Então, a predestinação não é uma manipulação das escolhas do homem. Ou seja, se fosse pela escolha de ser manipulado, Deus escolheria fulano, 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 já está predestinado para a salvação. Não é assim. Na verdade, aí, isso iria transformar o ser humano em um fantoche. Você vai ser salvo, você, você, não é assim. Era como tirar o poder de escolha do homem. A Bíblia diz que nós somos formados com livre arbítrio, poder escolher. Então, uma predestinação nunca predetermina as escolhas dos homens, mas sim preordena. Alguém quer, então, está ao alcance. Oferece. E é isso que nós precisamos entender por predestinação. Tem muita gente que até confunde isso aí, e tem uma palavra chamada determinismo, ou fatalismo, é uma crença herética que fala que as escolhas e ações do homem ao determinismo de Deus, ou melhor, o homem só fará o que Deus decidiu que ele fizesse. não. O homem faz aquilo que ele pode escolher, servir a Jesus ou servir o mundo. Ele tem essa escolha. O plano de Deus, a predeterminação de Deus é que ele veio para salvar toda a humanidade, mas a escolha é do homem, de querer ou não esse plano de Deus. e aí se nós ligarmos, é como se um exemplo mais claro para os irmãos entenderem, um fenômeno, uma teoria física, Deus criou o que? A lei da gravidade. Existe a lei da gravidade. Se alguém sobe lá num prédio de 15 andares e se lança de lá, a sua morte será uma consequência natural da sua própria decisão. Entenderam, irmãos? Sua própria decisão. Existe a lei da gravidade? Existe. Mas o homem tem a escolha de se lançar de um prédio, de uma árvore, de onde quer que seja. A escolha é humana. Mas nós vamos então entender que essa decisão não é uma decisão de Deus. se lançar lá sabendo que existe uma lei da gravidade. Então, muitos incidentes até acontecem, são atos de Deus, são permissão de Deus, isso nós não tiramos, essa razão. Tudo que acontece é permissão de Deus. Porém, muitos atos em decorrência do pecado da humanidade e Deus tem os seus meios de agir através da natureza, liberando o inimigo de nossas almas, que a Bíblia diz que ele está aí rodeando, agindo como um leão. É como, porque ele não é o leão. O leão é o nosso Senhor Jesus Cristo que é o leão da tribo de Judá. Ele quer ser como um leão. E às vezes a gente fala, ele é o leão. não. Ele é o enganador. E ele age para tentar envolver o ser humano e arrastar para a perdição. Então, mediante o planejamento predeterminado por Deus, a predestinação, ou seja, a salvação é oferecida a todas, a todos, e é possível para todos quantos buscarem o auxílio de Deus. Por causa dessa providência, nenhum pagão poderá em qualquer tempo acusar a Deus de não lhe ter dado uma oportunidade. É para isso que existe a predestinação da salvação. Porque senão alguém ia falar assim, ah, fulano morreu sem ouvir falar do evangelho. Não existe. Deus, ele se deu a conhecer desde a fundação do mundo. Estão entendendo isso, irmãos? O homem tem a oportunidade de conhecer a Deus independente se você foi lá e pregou. Nós precisamos pregar, mas aqui está claro, olha, a provisão de Deus, Romanos 1, versículo 20, né? Por causa desta provisão, nenhum pagão poderá em qualquer tempo acusar Deus de não lhe ter dado uma oportunidade para crer. Amém? e para finalizar aqui, meus irmãos, é possível perder a salvação? Então, lá no século 15, depois de Cristo, Agostinho ensinou que o crente nunca perderia a salvação, mas nós vamos ver os textos de referências bíblicas ao estudar, ao aprofundar os estudos da palavra de Deus, vamos ver que é possível, sim. vamos ver alguns versículos? João 15, 6, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Então, se alguém não permanecer, ou seja, aqui está dizendo de alguém que já permaneceu, já esteve com Cristo, se não permanecer, será lançado fora. Lá em Colossenses 1, 23, fala assim, se é que permaneceis na fé. Uma condicional. 1 Coríntios 15, 2, fala assim, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei. É preciso reter a palavra, estar com ela sempre gravada em nossos corações, senão vai perder a salvação. E lá em Hebreus 2, 3, fala assim, se negligenciarmos tão grande salvação. Hebreus 10, 38, se retroceder. 1 João 1, 7, se porém andarmos na luz. Tem uma série de si aí, são condicionais, se o crente não perceber, não buscar, não perseguir tudo isso aqui, ele pode perder a salvação. Mas eu creio que a igreja do Senhor Jesus está advertida, está ciente de que se permanecermos fiéis, herdaremos a coroa da vida. Alcançaremos o prêmio, a santa vocação, a nossa salvação. E a Bíblia é clara, não é, irmãos? Tem muitos exemplos de homens, tanto no Velho Testamento, quanto no Novo, que perdeu a salvação. Vamos ver aí Saúl, vamos ver o próprio Salomão, que a Bíblia diz que ele amava o Senhor, andava nos preceitos de Davi, seu pai, mais tarde, porém, rejeitou a Deus e começou a adorar os falsos deuses. Nós vamos ver Judas Iscariotes, que tinha toda a confiança de Jesus Cristo, evangelizava, curava os enfermos, porém, na ocasião da última ceia, Judas havia abandonado a fé. O próprio Judas confirmou isso quando ele traiu a Cristo e suicidou-se. Vimos lá em Mineu e Alexandre, que eram aqueles cooperadores de Paulo, após manter a fé e boa consciência, naufragaram na fé e Paulo os entregou a Satanás. Lá em 1 Timóteo 1, versículo 19 e 20. Tem um outro chamado Demas, também associado de Paulo, ele foi um ajudante fiel, estava presente quando Paulo escrevia suas epístolas aos Colossenses, por exemplo, e também a Filemón, e Paulo chamou ele de cooperador seu. E o que aconteceu? Sabemos que eram crentes verdadeiros, no entanto, abandonou a fé, a salvação, por causa do seu amor ao presente século, foi o que o apóstolo Paulo pôde dizer. Então, meus irmãos, nós precisamos perseverar, firmes, fiéis, para não perdermos essa tão grande salvação, conforme diz a palavra do Senhor, nós, porém, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, corramos com paciência ou deixamos todo o embaraço e sigamos para a salvação, não é isso? Amém, meus irmãos? Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua igreja, abençoe o seu povo, nós perseveremos buscando a nossa santificação como aprendemos aqui hoje, é um processo progressivo, santificando cada dia mais a nossa vida para alcançarmos tão grande salvação, amém? Que Deus abençoe nossos irmãos, Deus abençoe os nossos irmãos que participam também pelo canal da igreja, Deus abençoe o irmão Elias, o irmão, eu gravei o Sebastião, mas é um nome composto, né? Paulo Sebastião, els e 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 Obrigado.